Estou aqui a falar com eles. Como é que estás? Tudo bem? Vieram todos? São vocês todos? Quantos são? 27, são os 27? Sim. Como é que te chamas, meu querido rapaz? Vitor? Sim. Vitor, estou aqui no cartaz. David Antunes and the Midnight Band Convida Pacheco. É verdade, uma grande noite. Ah, eu o convidei. Ele o convidou, mas eu não sei. E vocês trouxeram coisinhas, não foi? É verdade. Tipo momento de Fernando Mendes. O que é que tem aí para mim? Espetáculo! Temos aqui um gala. Paulo de Barcelos. É bom. Pode vir. Pode vir. Pode vir também. Muito a escola. Muito a escola.